Bom gente, eu vou mostrar aqui uma frutinha nativa, tem gente que conhece, alguns não conhece, chama cabeludinha, uma frutinha amarelinha assim, menor que, tamanho de jabuticaba, mais ou menos, e ela é super saborosa, docinha, frutifica bem, e eu vou mostrar aqui e comentar alguns detalhes também. Primeira coisa, embora que seja uma frutinha, uma frutífera nativa, às vezes a pessoa planta e deixa a árvore crescer normal, aí ela vai ficando uma árvore grande, é ruim de lidar, enche de galho, a fruta fica pequena, se quer pegar uma frutinha lá em cima não consegue. Então, mesmo sendo nativa, a gente tem que cuidar como se fosse uma frutífera doméstica. Então aqui, por exemplo, eu já tratei de podar as ponteiras para não crescer, aqui, e pode ver que está bem definido os galhos, porque ela solta muito os galhos, mas está aqui, aberto, entrando o sol, entrando o vento, e fica bonito a aparência da planta, e produz bem, e o melhor de tudo, está tudo aqui no alcance da mão. Então, você ter uma frutífera que você não consegue pegar fruta, não é muita vantagem. Então, está frutificando bem agora. Então, aqui, por exemplo, ele está a 60 centímetros de altura, essa frutinha aqui. Então, fica fácil o manuseio, você saborear os tratos culturais que você passa a fazer, né? Você vai jogar uma água, pegar as frutas aqui. Ó, bastante frutinho, está bem madurinho, está até caindo já. Aqui, por exemplo, ele está a 70 centímetros de altura, até que para me engravar aqui, eu estou abaixando um pouquinho. Está vendo? Ainda fica fácil o manuseio aqui, ó. Vou botar umas frutinhas aqui, ó. É uma frutinha bem resistente, né? Assim, a frutífera. Você pode plantar em qualquer local, que ela vai bem. Nesse caso, inclusive, ela está assim, ó. Deixa eu mostrar o contrário aqui. Deixa eu virar. Inclusive, ela fica assim, debaixo de muitas árvores, né? Está certo que são árvores grandes, né? Árvores grandes. Então, permite que o sol entre, a chuva entre, né? Então, não fica assim, sufocando a copa. Mas, de qualquer forma, ela vai bem. Ela está assim no local, ó. Está vendo? Ó. De qualquer forma, ela é muito resistente. Eu vou mostrar por dentro, como é que é, ó. As frutinhas. Então, é... A fruta chama cabeludinha, porque é que no vídeo não vai dar para mostrar, mas ela tem película. Pequenas películas, igual de pêssego, né? Então, pequenas pelinhas, assim. Lembra bem o pêssego, assim, a película. Tanto que, quando a gente faz assim com a mão, esse pelinho sai também, né? Aqui, ó. Ela é bem docinha. Bem docinha mesmo. Por dentro, ela é assim, ó. Ó. Não sei se está para enxergar direitinho. Ela tem uma sementinha, né? Então, isso aqui é tipo uma... Já a gente come com semente e tudo, né? Mas, assim, você chupa... Bem docinha. Tem uma sementinha dentro. E despreza a casquinha, né? Mas, é muito doce mesmo. Muita gente pergunta, né? Questão de se pode plantar em vaso. Essas coisas. Com certeza dá. Porque ela é extremamente rústica. E dá uns frutinhos. Aqui não dá para descrever o sabor. Mas, ela é extremamente docinha. Você come, assim, umas 20 unidades, assim, brincantes. Na verdade, você chupa, né? Você estoura a casquinha. A semente, você despreza. Do jeito que eu mostrei. Então, eu vou colocar. E aí, eu vou colocar. E aí, eu vou colocar.